Fala pessoal, beleza pura? 2024 começando, esse é meu primeiro vídeo do ano. Pra quem não me conhece ainda, sou o Marcos, já viajei 111 países. Hoje eu tô aqui em São Paulo decidindo, vocês que estão acompanhando já sabem que eu vou fazer mais viagens desse ano. Vai começar, já comecei sem emprego, mas vamos que vamos. Tô aqui com o meu amigo Vinícius hoje. Fala, Vê. Vamos que vamos, vamos mostrar aqui. Feliz o quê? 2024, né? Feliz ano novo, feliz ano novo. Vamos aqui que eu vou mostrar esse parque aqui em São Paulo que é muito incrível. Bora comigo! E esse parque aqui que é localizado na área urbana de São Paulo, tá? Então você vai ver muito verde. É aqui dentro da capital de São Paulo e é chamado de Parque Alfredo Lofgren. Lof, eu não sei pronunciar isso daí, porém é conhecido como Horto Florestal. Dentro de muito verde que você vê aqui, é um parque que foi aí criado em 1896 e possui 187 hectares. O que eles falam aqui que é destinado ao público são 35 hectares de puro verde e um ar totalmente gostoso de respirar. E aqui ainda você vai ver várias coisas, tá? Olha que legal, é bem onde que eu tô. O parque é muito grande, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem uma imagem do Curupira e fala aqui, né, sobre essa lenda aí. É muito, uma figura muito representativa nas narrativas indígenas. E você vai ver muito aqui de história. Além de ter vários lugares que você pode conhecer. Um local que contribui pro corredor aí da vegetação e da Serra da Cantareira. Então você vai ver a gente tá no pezinho da Serra da Cantareira aqui e é simplesmente incrível. Como eu disse, além de um ar muito gostoso que a gente pode respirar, vão ter coisas históricas, tá? Porque a gente vai encontrar muito pau-brasil. A árvore aí que dá o nome pro nosso país. E além disso, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ali embaixo passa ainda o Trópico de Capricórnio. Aqui, ó, como eu disse, ó, esse daqui é um pau-brasil. Que a gente já sabe que tem aqui, vocês conseguem ver essa madeira aí toda avermelhada. Olha que legal. E bem em frente aqui tem, onde que passa, né, o ponto aqui que passa o Trópico de Capricórnio. Essa casa aqui, super legal, que vocês vão ver toda antiga, é um museu. E agora eu vou colocar o meu amigo Vinícius pra falar um pouco desse museu. Vinícius, você já trabalhou aqui no parque, então você pode falar até com mais propriedade. O que que é esse museu aí? Fala pra gente. Ó, vou falar com, não com tanta propriedade, faz muito tempo que eu trabalhei como monitor do Museu da Madeira, né? Essa aí é um casarão antigo que era a moradia do seu Albert Lofre, né? Que era o dono da extensão toda do parque. Ele é um sueco, né? Isso, um sueco. Ele que fez todas essas dimensões, depois de um tempo ele doou, né? Então, pra uso público. E lá dentro tem todas as madeiras locais. Tudo é feito de madeira pau-brasil e outras madeiras locais. Também conta um pouco da história da xilografia, como eram feitas as impressões antigamente. Também era a base de madeira, né? Vale muito a pena reconhecer esse lugar. Porém, ele tá fechado, né? Ainda não tem uma reabertura, porque o parque também tá passando por mudança de administração. Então, quando reabrir, aí vale muito a pena, que conta muito a história do local do Brasil, né? Principalmente das suas matas aí. A gente tá num local que é bastante preservado ainda, com bastante árvores locais. E exatamente isso, como ele falou, o Alberto Lofre, aí é um sueco que hoje leva o nome do parque, tá? Então, o parque chama Parque Estadual Alberto Lofre. Como eu disse, eu não sei se é assim que pronuncia exatamente, porém ele é conhecido como Urto Florestal. Isso é uma homenagem, tá? O parque, ele foi criado mais ou menos em 1896, pelo que eu entendi aqui nos arquivos, tá? E aí ele foi repaginado tudo, na época dos 1980, alguma coisa, e leva esse nome. Aqui é a entrada do Museu Florestal. E sobre isso que o Vinícius falou, o parque tá passando por uma reestruturação, é porque o parque foi privatizado. Tem uma empresa hoje que tem a concessão do parque aí, e inclusive eles podem até mudar o nome do parque daqui a alguns anos. Eles podem vender naming rights, e aí pode ser até um nome diferente aqui do parque. Mas nisso, tem também ali pra baixo, tem vídeo aqui no canal da Pedra Grande, que também aumentou um pouco o valor depois dessa privatização, porque a empresa tem o Urto e também tem a Pedra Grande, e a Pedra Grande é a maior floresta urbana do mundo. Tem uma vista incrível de São Paulo, tem vídeo aqui no canal que você pode conferir também. Eu só preciso atualizar e ir lá porque os preços mudaram desde a privatização. O preço, eu acredito que quase dobrou, eu não fui ainda depois, mas eu preciso ir lá pra reativar, né, colocar os preços novamente. Mas enfim, vamos continuar nossa caminhada mostrando aqui o parque pra vocês. E a gente continua a caminhada aqui, ó. Aqui falo do São João Galberto. Tem uma imagem aqui dele, é um lugar muito gostoso pra se sentar também, dar uma descansada, respirar. Pode ver que essa parte aqui, ó, tem muita, muita árvore. Pra ali tem como se fosse uma floresta de bambus, tem muito bambu por ali, é um bambuzal. A gente tá dando basicamente a volta nesse lugar aqui que eu comecei a filmar pra vocês. E agora, a entrada da Pedra Grande é por aqui. Antigamente, ó, você vai ver onde tem a estátua, a entrada da Pedra Grande vai ser exatamente nesse local. Então é por dentro do parque, antigamente era pelo lado de fora e agora vai ser por esse portão. E a entrada tá 50, então, e meia 25. E o horário é de quarta a domingo das 8 às 17 e feriados também. Eu vou vir aqui depois pra mostrar novamente pra vocês. E bem aonde que a gente saiu, como eu mostrei pra vocês, a entrada da Pedra Grande é lá. Você vai ver uma trilhazinha aqui. É uma coisa que as crianças gostam muito, né? Então, você vai ver que não tem nada de matar fechada. É bem tranquilo. E você pode fazer essa caminhada por aqui. E nessa trilha mesmo, você pode encontrar, né? Alguns animais da própria região. Você vai ver aqui que tem bastante macaquinho. Não sei se hoje a gente vai conseguir encontrar algum aqui pra mostrar pra vocês. Mas tem... Não aqui, ó. Um esquilinho, ó. Só foi falar. A gente já encontra um esquilinho aqui. Deixa eu ver se... Ah, dá pra ver bem aqui, ó. Tem bastante esquilinho. Isso aqui tem de monte, tá? Macaquinho, você vai ver bastante coisa também. Além de... Tem bastante capivara aqui no parque também. Pato. Tem bastante coisa, tá? Obviamente, aqui é mato. E tem bastante mosquito. Então, traga repelente se você for vir. Tem muita coisa assim que eles falam. Aqui teve muita coisa da febre amarela. Os mosquitos da febre amarela. Então, seria legal se você tiver vacinado contra a febre amarela também. Que é uma proteção. Inclusive, eles recomendam entrar no parque aqui com vacina da febre amarela. E olha a vista que vai tendo, ó. Você ouve uns barulhos que são bichinhos se mexendo. E... Aranhinha. Essas coisas, obviamente, vai ter mato, tá, gente? Então, sempre olhe aí pra onde que você vai pisar. E olha que legal. Tem pedra. Inclusive, a pedra é grande. Você vai ter uma pedra gigantesca dessa com a vista aí pra cidade. Essa é a outra parte que eu falei pra vocês. Aqui a gente tá bem perto pra vocês verem que tem muita coisa pra fazer. Aqui são os bambus. Inclusive, dá pra entrar ali no bambu. Ficar falando. Faz um eco. Essas pedras aqui viram até um escorregadorzinho, né? Dá pra pegar aí. Você fazia muito isso, né? Fácil. As crianças aqui, eles adoram. A casca do... Isso aqui é a casca da... Pega essas casquinhas e serve de escorrega, né? Aqui é a casca do bambu, né? Que ele vai descamando. E aí você pega a criançada dali, ela senta porque aqui escorrega, né? Eu vou tentar. Será que eu vou machucar? Acho que não, mano. Certeza que eu vou machucar. E como a gente tava falando da parte das crianças, olha que legal. Aqui tem um parquinho super grande, tem um playgroundzão. Tem algumas coisas pra fazer exercício, que é tipo uma academia a céu aberto. E aqui, um dos lagos que tem. É realmente bem bonito, tá? Pra lá tem mais lago, a gente vai andar. E pra cá tem o campo. Pode ver que tem um campo de futebol aqui. A gente vai passar por aqui agora. Tem outras quadrinhas ali. Vamos dar essa volta e a gente vai voltar por aqui. E aí essa parte aqui, ó. O Vinícius tava até me lembrando. Depois da privatização, tem esses aqui que são os pagos, tá? Se você quiser trazer as crianças pra brincar, você tem que comprar o ticket. Pode ver que tem o caixa ali embaixo. Já a outra parte é a pública, tá? Aqui são os brinquedos mesmo abertos. Brinquedo de madeira. Que você pode brincar junto com a academia aí a céu aberto. Tem trenzinho aqui. Eu tô andando até o caixa pra falar aqui o valor pra vocês, tá? Dos ingressos. Vamos ver se tem o horário aqui. Também tem idades e tal. Ó, um ingresso R$10,00. Seis ingressos R$50,00. Então, não é dos mais baratos, tá? Pra um brinquedo aí R$10,00. E se você comprar seis, você acaba ganhando um. Então, tem as idades aqui das crianças também. E o horário de funcionamento, segunda a domingo das 10h às 5h30. Eu tô antes das 10h, por isso que tá tudo fechado. Isso aqui é um banheiro, mas é uma pintura muito bonita. Sempre que eu passo aqui eu fico olhando, tá? Então, a gente vai ver, ó. Tem uma quadra aqui que é de areia. Uma outra quadra ali que é tipo um salão, futsal. E o campão aqui. Antigamente era o Silvicultura. Que era um time bem conhecido aqui da região. Olha o campão. Aqui é como se fosse um beat soccer aí de areia. E ali que é uma das que mais tem movimento. Que é o salãozinho. Sempre tem gente jogando. E aqui é muita gente treinando, tá? Então, o pessoal divide aí em vários lugares. O pessoal vem treinar. Tem um mapinha aqui do parque, tá? E aqui tem um estacionamento também. Porém, essa entrada da Pedra Branca. Não é a entrada principal ali. Que é onde para o ônibus. Que eu vou mostrar quando eu for sair pra vocês. E aqui fica bem na entradinha do campo, tá? Então, caso você venha de carro. Você pode vir pela Pedra Branca e deixar ele aqui dentro. Ou tem estacionamento do outro lado também. É uma bela volta de carro. Porque o parque é bem grande. Então, pra você chegar de um lado pro outro por fora. É um rolê de carro, obviamente, que é mais tranquilo. Mas você pode deixar ele na entrada lá. Também tem um monte de estacionamento. E a rua aqui também dá pra parar. Olha, atrás aqui do campo tem trailer. Vem de pastel, caldo de cana, tudo. Tem a parte pra piquenique. Que tem um outro parquinho aqui. E o playground aqui. Que ele tem menos pessoas que lá. Lá é. Tem muita gente que fica. E aqui é até grande. Tem bastante coisa. Tem um outro banheiro aqui. Então, você vê que tem vários banheiros também. É bem sossegado. Aqui, como tem menos gente. Costumam ter mais animaizinhos também. Vamos ver se a gente, por acaso, encontra algum. Lembrando que aqui tem muita bica também. E a água é potável, tá? Então, você pode tomar. O pessoal, antigamente, vinha aqui enchia galões e galões. Mas, a água é bem potável. O que é legal? Porque eles canalizaram hoje em dia. Como tinha muita bica aqui pelo parque. Eles, como disse, canalizaram. E fizeram vários bebedouros. Então, você pode beber direto do bebedouro. Ou traz sua garrafinha. Aí, você não precisa ficar pagando por água, tá? Obviamente, tem água de coco. Se você quiser tomar, é bem legal. Mas, a água aí, normal. Você pode tomar à vontade sem gastar nada. Algumas coisas bem legais aqui, depois da privatização. Tem aluguel de bicicleta. Tem essas carrocinhas aí que o pessoal aloga também. Então, tem várias opções aí de lazer, né? Que você pode utilizar. Essa aqui é uma das bicas que a gente desativou. Que a gente falou que canalizou aí e virou bebedor. E aqui tem o espaço, como eu disse, de aluguel das carrocinhas aí. Das bikes, que você pode, ó. Tem até o valor, ó. A bike é R$15,00 na primeira hora e R$7,50 a cada 30 minutos. E tem todos os valores aqui que você pode conferir. Vocês podem ver que a trilha sonora aqui é incrível, né? Olha aqui, ó. O quanto de carpa que tem também. Tem muito peixinho. E a gente tem uma ilhazinha aqui, basicamente. Você entra. Olhem que visual gostoso. Que clima tranquilão. Bem, bem gostoso. E se liga, tem um palquinho aqui, ó. Que tem várias atrações, tem dança, jazz, tem um monte de coisa com a vista. A ilhazinha que eu estava ali. E a gente continua dando essa volta. E aqui, ó, tem o Palácio de Verão. Que já foi muito usado antigamente pelo governador do estado. Se eu não me engano, era o governador ou era o prefeito? Era o governador, né? Era o governo do estado. Hoje em dia, fizeram um café aqui nessa parte de baixo que você pode. Pode ver ainda como comecinho do ano. Ainda tem a decoração de Natal. Tinha um Papai Noel ali na casa. A gente vai mostrar. Inclusive, tem uma piscina ali atrás. Antigamente, isso era tudo fechado. A gente não podia passar. Tinha umas correntes aqui, onde que tinha essa portaria. Hoje em dia, é tudo aberto. E a gente pode ir na parte de trás ali também. E olha como é bonita, né? Eu não vou entrar hoje ali. Eu também não sei os preços. Eu nunca vim aqui no café. Mas eu vou ainda mostrar pra vocês. O que é legal é essa... Olha esses azulejinhos portugueses, né? É bem estilo. Vocês já viram alguns vídeos de Portugal aqui também. Da Ilha da Madeira. Vocês viram bastante esses azulejos. Azulejos. E aqui você tem uma outra área que é muito mais tranquila. Mas é legal pra fazer piquenique também. Aqui a gente vai chegar quase na porta de entrada. Essa aqui é a parte de trás. Onde que eu disse aqui que tem a piscina. Tem uma outra saída aqui do parque. Que não é utilizada. É só pra manutenção deles mesmo. E olha a piscina aqui. Nessa parte costumam ficar muitos bichinhos, tá? Aqui não tem. Eu vou ver se eu coloco algumas imagens pra vocês. Mas olha aqui. Tanto que é acesso restrito. Uma vez eu vi uma iguana aqui nessa piscina se deliciando aqui dessa água. Porque tá bem calor. E bem do ladinho aqui da piscina tem um jardinzinho. E olha que legal essa caminhada. Vocês podem ver que tem muita, muita coisa pra fazer por aqui. Vários lugares pra você sentar. Se quiser trazer um livro, ler. Simplesmente respirar esse ar. Eu acho que é sensacional. Sensacional. Porque aqui o ar é muito puro. Você sente a diferença quando você respira. Então você pode sentar aqui. Passar horas e horas e horas. E você vai gostar bastante. Isso posso ter certeza disso daí. É realmente uma vibe bem legal. Obviamente, né? De final de semana fica muito mais cheio. O pessoal vem realmente pra cá. E aí você vai ver muitos animais também. Porque quando tem muito ser humano. O pessoal traz comida. Acaba dando pros animais. Que não é o certo de se fazer. Mas existem as crianças que deixam cair as coisas também. Os bichinhos vêm e pegam. Então eles ficam realmente ligeiros nisso daí. Mas olhem aqui esse lugar que incrível que é. Que gostoso. Aquele então é o outro lado. A gente deu a volta por aqui, tá? Onde que tinha o palácio. Esse aqui é o primeiro lago da entrada. Olha aqui onde é que as tartarugas ficam tomando um arzinho. Olha que legal. Quantas tartaruguinhas tem? E tem mais, tá? E elas ficam. Tem bastante carpa aqui também. Esse aqui é o outro lago. Nesse lago que é o primeiro ali. Tem muita carpa também. Como vocês podem ver. De um lugar elas passam pro outro. Mas aqui também tem bastante carpa. Esse é um dos lugares aqui que o pessoal vem. Falam que não é pra dar comida pra eles, tá? Mas o pessoal às vezes joga pão. Mas olha quantas. Aqui. Já vou mostrar pra vocês. São milhares, ó. Tanto que elas acham. Até que eu vou jogar comida. Já estão tudo com o bico aberto aqui, ó. Olha aqui, ó. As carpinhas onde que eu mostrei. E aqui tem a ciclovia, tá? Então o lugar certo pra andar aqui de bike é nessa parte. Tanto que vocês podem ver. Tem as marquinhas aqui da bicicleta. Pedestres ali. Tem essa parte, essa. E aqui mais pra baixo o parque. Então se você quiser pegar a ciclovia aqui. Você vem por aqui. Tem subida também. Então aqui é uma bela subida que a gente vai pegar. Vou mostrar um outro lugar bem bacana pra vocês. Ó. E subindo ali aquela parte, ó. Tem uma base aqui da polícia militar. Então eles fazem várias rondas aqui. O parque é bem seguro, tá? E é bem gostoso. E olha isso aqui. O pessoal faz corrida. Nessa parte aqui. Ela é destinada pra isso, né? Pro ciclismo e pra corrida. Chegar aqui de transporte público é super fácil também, tá? O ônibus mais fácil que você consegue vir. Sai do metrô Tucuruvi. Mas não é de dentro do terminal. É numa rua ali próxima. É o 2020. Ele vem como horto florestal mesmo. Mas se você chegar em Santana. São três estações antes na linha azul, tá? É o final aqui da linha azul. Santana tem o Vila Rosa. Que é o que chega mais próximo. E você pode andar menos de 10 minutos. Sabe aqui, ó. Quem eu encontrei? Uns galos, galinha. Aqui, ó. Você vê, né? Tem bastante, bastante coisa. Em relação aos ônibus. Lá tem outros ônibus também. Os que vêm pela parte da Pedra Branca. Que é aqui do lado. Eu vou deixar uma lista aqui dos ônibus. Dependendo de onde que você venha, tá? E aí você pode ver melhor. Vai estar tudo na descrição. Essa parte aqui, infelizmente, está fechada. Agora é o Arboreto. Esse Arboreto aqui tem muita... O Vini que sabe bastante. Tem muita influência japonesa aqui também, né, Vini? Tem, né? Eu lembro que aqui tem muito Pau Brasil. Você vai ver vários Pau Brasils aqui. No outro vídeo que eu fiz da Pedra Grande. Eu vim aqui com um gringo que eu encontrei. E eu mostro um pouco aqui do Arboreto. Tem tipo uma trilhazinha que você faz em frente. Deixa eu mostrar aqui, pelo menos, da grade para vocês verem como que é. O pessoal está fazendo uma manutenção. E aí está fechado no momento. Mas vamos pegar um take, pelo menos aqui da porta, para vocês verem. Aqui é tipo uma trilha. Trilha do descobrimento. E tem muito Pau Brasil, como eu disse. E tem uma placa aqui na frente. Biodiversidade e tudo. E tem QR Code, tá? Isso é legal. Você pode ver que em qualquer lugar tem um QR Code que você pode escanear. E você vai conhecendo um pouquinho mais sobre todas as mudas que foram plantadas. Sobre todas as espécies que tem aqui. Basicamente, a gente mostrou o parque todo para vocês aqui. As partes que a gente pode desfrutar. Óbvio que tem muita trilha. Tem o Arboreto. E você pode, com certeza, achar novos lugares. A gente vai mostrando mais esses visuais aqui antes de ir embora. É um bebedouro aqui. Eu acabei não mostrando nenhum para vocês, né? Vou até tomar uma aguinha aqui, ó. Se liga, a aguinha é de boa qualidade. A delícia. É bem gostosa mesmo. Uma água super fresca. Muito boa para dar aquela refrescada. E é isso. É uma opção grátis, né? O parque é... Opa, deixa eu lavar essa mão aqui, ó. É um parque gratuito. Totalmente grátis. Se você quiser vir para cá, você pode usufruir tudo. É um espaço público, né? Traz aí suas coisas, piquenique. Tudo que você não vai gastar quase nada. Tem uma aguinha de coco gelada aqui do lado que você pode aproveitar também. Vamos lá. A gente está quase terminando o rolê pelo Arboreto. Aqui, ó. No caminho de ir embora. Como eu disse que as tartarugas vêm tomar um falzinho. Olha quantas tem. Olha que legal. Dá para contar aqui, mas tem várias. Eu tinha mostrado do outro lado aquelas lá na pedra. E tem essas aqui. Olha quantas. E aí você está andando aqui, você vê vários patinhos. Agora só tem uma. Às vezes tem a família inteira. Você vê um monte. Eles ficam andando aí, tranquilão. Aqui, eu falei que tem um monte, ó. Mas daí você vê. Às vezes eles estão de bando. Às vezes estão tranquilos. E aí ficam aqui, ó. Tranquilão. Pegando uma surtinha do chão. Então, como eu disse, aqui os ônibus, ele para bem na porta. Por isso que esse que é o que eu recomendei. Que é o Horto Florestal. E essa aqui é a entrada principal do parque. E com essa entrada principal do parque, eu finalizo aqui esse vídeo. Primeiro vídeo de 2024. Mais uma vez, queria desejar um feliz ano novo para todos vocês. Você que não segue ainda, já me segue no canal aqui. Deixa o like no vídeo que me ajuda bastante. Indica para um amigo que tem muita coisa. E me fala se tem algum lugar que você quer ver aqui em São Paulo. Que eu vou tentar filmar para vocês. Tamo junto. E até o próximo vídeo.